Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Em Teus braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver No lugar secreto Pai, eu amo Tua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Quero ir mais perto Tua majestade Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tua majestade é real Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E me oferecerá Recompensada E o meu Deus não falha, não Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Você está ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada E o meu Deus não falha, não Oh, oh, oh Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto Então vejo o socorro Sim, Deus proverá Deus proverá Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Deus proverá Deus proverá Quando o azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgota Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Me soverá Sobre as águas Sobre as águas Deus proverá Deus proverá Quando o azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgota Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem o socorro por si Deus proverá Deus proverá Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito Sempre esteve Repousado em mim E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és Aquele que me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Seguro estou nos braços Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito Seu amor perfeito Sempre esteve Repousado em mim E se eu passar pelo vale Acharei conforto em Teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda E guarda, e se eu passar, e se eu passar pelo ali Acharei conforto em Teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Em Teus braços é o meu descanso 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 E se eu passar pelo ali Acharei conforto em Teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Em Teus braços é o meu descanso 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 Eu tenho um Deus que não vai deixar Essa luta me matar Por mais pressão que esteja A situação O controle ainda está Na palma de Tuas mãos O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Ainda Que a figueira não floresça Que não haja Que não haja fruto na vide E o produto da oliveira A mitad Todavia eu me alegrarei 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 O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide E o produto da univeramita Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide E o produto da univeramita Todavia eu me alegrarei 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 Você é bem-vindo aqui A casa é sua, pode entrar Me esvazio de mim Me esvazio de mim Sobra o teu vento aqui Toma o teu trono, vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Vem neste lugar Vem neste lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem neste lugar Vem neste lugar Vem neste lugar Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Amém, Jesus Cotaram Árvores cheias de vida Cotaram Meus frutos que ela produzia Se acabaram E chega alguém e diz Acabou a história aqui Mas ainda bem Que a resposta vem do céu E a última palavra Quem determina ainda é Deus Alguém diz só restou raiz Mas Deus diz tem vida aí Eu vou restituir A esperança Para a árvore cortada Novamente crescerá O cheiro das águas E se caso envelheceu Na terra a sua raiz Ou se seu tronco morreu Ou sabem o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar a partir E vai começar a regar Vai ser tão lindo O destemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Restaurou meus sonhos Restaurou a minha fé E sobre a minha saúde Ele me colocou de pé Restaurou a minha casa E toda a minha família E hoje todos nós O servimos com alegria E toda vez que eu escutava Alguém dizer Até tinha estrutura Mas veio a morrer Eu me lembrava da promessa Pra não desanimar Essa promessa Me dizia Essa promessa Me garantia Que ainda há esperança Para a árvore cortada Novamente crescerá Ao cheiro das águas E se caso envelheceu Na terra a sua raiz Ou se seu tronco morreu Ou sabem o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar É que a água está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo Vai ser tão lindo O testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar E aí Eu fui uma árvore cortada Eu fui uma árvore cortada E aí Eu fui uma árvore cortada Meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou o jardinheiro E se eu vendesse tudo que eu tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra nem se merece O amor se ganha de graça ou recebe E eu quero conhecer Jesus E eu quero conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele Jesus 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 Meu amado é o mais belo Entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo Entre milhares e milhares Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, 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 eu te dou Então me leva a sala do trono Mostra tua beleza, quero ver tua face Então me leva a sala do trono Mostra tua beleza, quero ver tua face Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze E parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes não consigo Os teus planos compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti, Senhor E espero em ti Aí Jesus se aproxima do seu lado E diz Filho Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto toda a sua dor Nunca, nunca se esqueça Que o mar eu posso acalmar E que eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Esse tempo é necessário Pra te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Então descansa, 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 descansa Descansa em mim E comece a sorrir Escute O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe Recebe, recebe, recebe O abraço teu Pois na tua vida Cuido eu Ele cuida, ele cuida, ele cuida Meu Deus cuida de ti Ele cuida, ele cuida, ele cuida Ele cuida de ti Então descansa, descansa, descansa Descansa, descansa, descansa Coração E comece a sorrir E confia em Deus Confia Simplesmente confia Quero andar pra sempre em seus caminhos Contemplar Contemplar a cada dia A sua formosura E te agradecer De todo o meu coração Por ter preenchido o vazio Da minha alma E me deixe E me deixe o direito De conhecer a tua luz Jesus Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Eu vou gritar Eu vou gritar Eu vou gritar Pro mundo inteiro Eu vou gritar Eu vou gritar Sem ti A minha vida É tão ruim Estou apaixonado Por você Jesus Desde o dia em que eu te conheci Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Eu vou gritar Eu vou gritar Eu vou gritar Pro mundo inteiro Ouvi Que eu nasci pra te amar Que eu nasci pra te adorar Não vivo mais Não vivo mais Sem sua presença Em meu viver Sem ti eu não sou nada Sou um peixe por água Sem ti a minha vida É tão ruim Estou apaixonado Por você Por você Jesus Desde o dia em que eu te conheci Sem ti eu não sou nada Sou um peixe por água Sem ti a minha vida É tão ruim Estou apaixonado Corpo Por você Por você Jesus Desde o dia em que eu te conheci Desde o dia em que eu te conheci Medo de em que eu te conheci Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Deixou sua glória foi por amor Foi por amor E o seu sangue derramou Que grande amor Naquela via dolorosa Se entregou Eu não mereço Mas sua graça Me alcançou Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo Eu me rendo Deus Emmanuel Estrela da manhã Correiro de Deus Pão da vida Príncipe da paz O grande Euxadai Santo de Israel Luz do mundo Galileu E Jesus 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 E Galileu Jesus Jesus E Galileu Jesus Jesus E Galileu Jesus Jesus Eu me rendo Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Da manhã, Cordeiro de Deus O pão da vida, princípio da paz O grande Shaddai, Santo de Israel Luz do mundo, Galileu E Jesus, Jesus E Galileu Jesus, Jesus E Galileu E Jesus, Jesus E Galileu E Jesus, Jesus Eu te peço, meu Senhor Vem me ajudar Pra falar do Seu amor As multidão Eu te peço, Santo Espírito Vem me guiar Me ajuda, Senhor Fazer missões Manda avivamento Sobre cada vida A unção do primeiro amor Como foi na igreja primitiva Manda avivamento Manda avivamento Sobre cada irmão Como foram os primeiros cristãos Aviva, Senhor A Tua obra E no meio dos anos Vem notificar Aviva, Senhor A Tua obra Manda avivamento De convenção de almas Sobre este Brasil Manda avivamento Que a força do pecado Enfraqueça E nos corações Brota o verdadeiro amor Pois feliz Pois feliz é a nação Cujo Deus É o Senhor Aviva, Senhor A Tua obra Aviva, Senhor E no meio dos anos Vem notificar Aviva, Senhor A Tua obra Manda avivamento De convenção de almas Sobre o meu Brasil 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 Eu sinto o teu vento soprar A tua glória se manifestar Eu posso ver o teu poder Tomando conta do lugar De braços abertos estou Coração rendido em teu apá Uma coisa te peço Vem me transformar De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De braços abertos estou Coração rendido em teu altar Uma coisa te peço Vem me transformar De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser 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 Você perdeu Marcas que identificaram Sonho que se esqueceu Difícil é se levantar Depois de tanto se frustrar Mas Deus vai preparar uma festa Pra você cantar Não tema se o mundo te julgar Não tema se o mundo te julgar Ou se uma porta se fechar O que Deus tem para você Ninguém vai encerrar Pode dormir tranquilo Quando você acordar Vai ter surpresa Esse deserto Esse deserto Deus vai preparar Pra te ameaçar Com a providência Que você há muito tempo Esperou Pode dormir tranquilo Que esse choro Vai ser só quando o sol nascer E aí você vai perceber Que tudo fez sentido Então você pode dormir tranquilo Deus não te desampara Pode confiar O que Ele prometeu Se cumprirá Você não está só nesse processo Deus sempre está por perto Deus não te desampara Você pode confiar O que Ele prometeu Se cumprirá Você não está só nesse processo Deus sempre está por perto De dormir tranquilo Quando você acordar Vai ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar Pra te ameaçar Com a providência Que você há muito tempo Esperou Pode dormir tranquilo Que esse choro Vai ser só quando o sol nascer E aí você vai perceber Que tudo fez sentido Então você pode dormir tranquilo Então você pode dormir Tranquilo Tranquilo E aí você vai perceber E aí você vai perceber E aí você vai perceber Seu estado Sempre estava ali sentado Carregado por alguém Necessitado Sempre estava ali ao lado E aí você vai perceber 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 O nome do Senhor Aquele homem Recebeu a luz Ele foi curado No nome de Jesus No nome de Jesus A toda multidão A toda multidão Foi o Deus de Abraão Diz aqui E aí você vai perceber E aí você vai perceber Foi em nome de Jesus Que o cego enxergou Foi em nome dele Foi em nome dele Que o morto levantou Foi em nome dele Que o paralítico andou Levanta e anda No nome do Senhor Levanta e anda No nome do Senhor Levanta e anda No nome do Senhor Aquele homem Recebeu a luz Ele foi curado No nome de Jesus Aquele homem Recebeu a luz Ele foi curado No nome de Jesus Por que te abates Como eu gosto do destino Ó, me cante Alma E te Fecha os seus olhos Levanta a sua mão Não tenhas medo Em Deus Espera Por que te abates Por que te abates Ó, me cante Por que te abates Por que te abates Por que te abates Jesus virá mais uma vez Porque te abate Vire para a pessoa que tá do seu lado agora Segure na mão dela agora Diga sim pra ele, você não pode desistir Diga pra ela, você não pode desistir Porque é maior aquele que está contigo Do que aquele que está no mundo Jesus quer te dar vitória Jesus quer te levantar Ora e me canta, pode continuar Sinta a glória de Deus agora Sinta o bálsamo dele aí Chore na presença dele porque ele está enxugando as suas lágrimas Ele está respondendo com fogo agora Não importa, não importa o que está acontecendo na sua vida É vitória de Deus, é vitória de Deus É vitória de Deus Receba o refrigério dele Receba a graça dele Receba o redor do dele, igreja Para continuar caminhando Oh, adore, 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 adore Ele está contigo neste vento Ele está contigo nas tafornárias Oh, aleluia Jesus Jesus virá Levanta a sua mão comigo e adora o rei dos reis e senhor dos senhores Eu preciso provocar meu milagre Ter uma atitude de fé Ter uma atitude de fé Mesmo não vendo, mas crendo Que o impossível vai acontecer Eu preciso provocar meu milagre Ter uma atitude de fé Mesmo em meio ao deserto Deus faz da rocha águas fluir Igual a Marte meu Que ouviu alguém falar Que Jesus ia passar por ali Então ele clamou assim Jesus Filho de Davi Tenha compaixão de mim Seu milagre ele provocou Sua visão Jesus restaurou O centro daquela mulher Que em meio à multidão Colocou um propósito Colocou um propósito No seu coração Que somente eu tocar Minha cura eu vou alcançar Seu milagre Seu milagre ela provocou Seu milagre ela provocou O seu fluxo logo sarou E nem à multidão E nem à multidão Jesus pergunta Quem me tocou Sentir de mim Sai virtude Este tocar Foi bem diferente Naquela hora A mulher Se apresentou Fui eu Senhor Quem te tocou Eu preciso provocar meu milagre Ter uma atitude Ter uma atitude de fé Mesmo não vendo Mas crendo Que o impossível Vai acontecer Eu preciso provocar meu milagre Ter uma atitude de fé Ter uma atitude de fé Mesmo em meio ao deserto Deus faz da rocha Águas fluir Mesmo em meio ao deserto Deus faz da rocha Águas fluir A cidade de Jerusalém A cidade de Jerusalém Se encontra agitada Haverá um julgamento Nessa manhã O réu já foi levado Pra ser interrogado Ali julgado Pelos meus pecados E a multidão Está estarecida Com a falta de amor Não sabe que Ele é Jesus O Filho de Deus O nosso Salvador Que mal Ele fez Que mal Ele fez Em que Ele errou Em que artigo da lei Ele está enquadrado Só por ter falado A pura verdade Os homens Os homens odiaram O pregaram na cruz Então mataram Pilatos E de Jesus O Cristo Nazareno Que farei Mais uma vez O povo gritou Crucificar Crucificar Em que artigo Em que artigo Na última hora, ele olhou pro céu e disse assim Pai, está tudo consumado Em tuas mãos, entrego o meu espírito Naquele momento que ele expirou O velho do templo logo se rasgou Ouviu o terremoto, até tremeu Os montes se penderam, só me se entenderam Verdadeiramente este é o Filho de Deus Naquele momento que ele expirou O velho do templo logo se rasgou Ouviu o terremoto, até tremeu Os montes se penderam, só me se entenderam Verdadeiramente este é o Filho de Deus Verdadeiramente este é o Filho de Deus E no terceiro dia, meu Jesus ressuscitou E hoje ele vive, a destra do Pai Intercedendo por nós Intercedendo por nós Intercedendo por nós O Filho de Deus Nós estamos aqui, tão sedentos É Ti Vem, ó Deus Vem, ó Deus Vem, ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Tua glória Contemplar Tua glória Contemplar Nós Nós estamos aqui, tão sedentos É Ti Vem, ó Deus Vem, ó Deus Vem, ó Deus Vem, ó Deus Enche este lugar Meu desejo Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Quero ouvir o som do céu Tua glória Contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Quero ouvir o som do céu Tua glória Contemplar Te damos honra Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amém Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amém Te damos glória Te damos glória Te damos glória Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amém Então vem me incendiar Meu coração ao teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração ao teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Bem-aventurados que confiam No Senhor como fez Abraão Ele creu ainda que não vim E assim sua fé não foi em vão É feliz quem segue fielmente Nos caminhos santos do Senhor Na tribulação é paciente Esperando no seu Salvador Os heróis da Bíblia sagrada Não fruíram logo em seus troféus Mas levaram sempre a cruz Para obter poder dos céus E depois saíram Muitas ninguém voa Ninguém voa sem as asas da humilhação O Senhor tem dado O Senhor tem dado aos seus queridos Parte do seu glorioso Senhor Quem no coração for mais ferido Mas daquela glória Mas daquela glória há de ter Escritos em tribulação E dos céus as lindas melodias Se ouviram na escuridão Oh, confia-te-teiramente Na imensa graça do Senhor Seja de ti longe o desalento E confia no seu santo amor Aleluia, seja a divisa Do heróico ou do vencedor E do céu mais forte Vem pra brilhar Que te leva ao seio do Senhor Vai consolando Vai consolando o Senhor Aleluia, seja a divisa Aleluia, seja a divisa Mais forte, seja a divisa Mais forte, vem a brisa Que te leva ao seio do Senhor O de cruz se erigiu Belo dia fugiu Como emblema de vergonha e dor Mas contemplo essa cruz Porque nela Jesus Deu a vida por mim pecador Se eu amo a mensagem da cruz 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 Se eu morrer eu a vou proclamar Levarei eu também E eu também minha cruz E por uma coroa troca Te por uma coroa troca Te por uma coroa troca Eu andei sem destino Perdi a razão Na estrada da vida Eu fui na contramão Mergulhei de cabeça Num abismo sem fim Loucura e tristeza Eram partes de mim No terrível espinho Do pecado eu pisei A ponte entre a vida E a morte eu cruzei Do outro lado eu vi Meus pedaços no chão Minha alma vagava Na escuridão Nas garras da morte O Senhor me arrancou Me mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Acordei De um pesadelo E voltei a viver Quer saber? Eu hoje estou bem Mas já estive mal Sou dia de sol Mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui engano Já fui fonte seca Hoje eu sou o oceano A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou No terrível espinho Do pecado eu pisei A ponte entre a vida E a morte eu cruzei Do outro lado eu vi Meus pedaços no chão Minha alma vagava Minha alma vagava Na escuridão Nas garras da morte O Senhor me arrancou Me mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Acordei Acordei De um pesadelo E voltei a viver Eu hoje estou bem Mas já estive mal Sou dia de sol Mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui engano Já fui fonte seca Hoje eu sou o oceano A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Eu hoje estou bem Mas já estive mal Sou dia de sol Mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui engano Já fui fonte seca Hoje eu sou verdade Eu sou o oceano A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vens Pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu Ei pai, olhando pra você me lembro bem Das noites que passei, que lutei aqui Pensando em estar sozinho, sem ninguém Por perto E eu, mesmo tão sozinho, não desanimei Pois sabia que cuidaria de mim mesmo Sem eu merecer Me daria sua mão Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vens Pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu Eu também minha cruz Valeu Temporuma Coruma 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 E pondo no meu coração que eu sou teu Eu também Coruma 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 Mais grato a ti, mais grato a ti, mais sou, mais grato, tu faz, Senhor. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais grato a ti, mas grato a ti, mais szerry me, mais sou, mais grato a ti. Fala, fala, fala Fala, fala Fala